Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o nosso TT no Undercover E cara, eu já vou começar uma corrida aqui e vou conversar com vocês Eu tava pensando, cara, eu vou trazer o vídeo do Pro Street, como eu falei pra vocês, né? E o vídeo de perguntas e respostas eu vou trazer pra vocês depois E eu vou tentar, cara, também Ó, take out, nossa, tem que destruir três polícias, né? Beleza, vamos lá É... Tentar, cara, fazer o seguinte, trazer... Se vocês quiserem, eu vou trazer o NIT Pro Street No vídeo do Pro Street, gente, eu vou falar os pontos bons e negativos do jogo Falar a minha opinião e tudo mais, né? Mas eu posso estar trazendo uma série pra vocês, galera, do Pro Street Porque eu sei que muita gente não conhece Ela mesmo se auto-destruiu, cara, ela é muito burra Eu posso estar trazendo, ó, já foi três, cara Ó, na burrice da polícia, né? Mas beleza, agora tem que despistar É, então eu posso estar trazendo uma série do Pro Street pra vocês Eu sei que não é o melhor nível de todos Mas eu sei que tem muita gente que gosta do jogo A seleção de carros do jogo é bem bacana Posso estar trazendo pra vocês Midnight Club 3, muita gente perde, galera Infelizmente, não tá tendo como trazer Porque o emulador trava muito O emulador é muito mal programado, entendeu? É complicado mesmo rodar, não tem como, cara Infelizmente, por agora, não tem como trazer o Midnight Club, cara Infelizmente, queria muito trazer ele pra vocês Mas, infelizmente, agora não vai dar, galera Depois, no futuro, quem sabe, posso estar trazendo pra vocês Mas agora, realmente, tá complicado E... Mas é isso, cara Eu vou trazer outro vídeo pro Pro Street Porque é mais um Nietzsche pra série, pro canal e tudo mais, né? Aí já conseguimos, ó, um vídeozinho, vamos ver É toda vez que a gente pula Esse nível de Willman, né? É... Eu acho... Aparece esses videozinhos, né, galera? Mas, então, quem não tava falando pra vocês Vou fazer isso, então Vou trazer o vídeo do... Do... Pro Street, não sei que dia que eu vou trazer também Ó, Transporter, vamos ver o que é Provavelmente a gente vai ter que transportar alguma coisa Voltando aqui, galera O jogo simplesmente crashou Não achei mais aquele Transporter lá, né? Depois a gente faz ele, não tem problema Vamos fazer esse aqui agora Esse Civil Wood Sprint aí, né? Vamos ver o que que é esse jogo Toda hora tem alguns probleminhas, né? O Fraps, ele dá Muita incompatibilidade com os jogos, infelizmente Mas, beleza, ó Vamos aí Não sei o que que é Deve ser aquelas corridas da rodovia, né? Vai saber, cara Ah, não É uma corrida normal mesmo Mas é um Sprint, né? Pelo que eu vi o nome lá É um Sprint Então é de boa Achei interessante Que o TT não deixa cortar giro na arrancada, né? O barulho do tubo dele Tá bem alto Depois que a gente colocou o Race As coisas Race Tá andando bastante também É que a gente tá passando Os oponentes Sem muitas complicações A gente gastou uma nota também As coisas de performance Nesse jogo aqui Olha Deixei de pegar um corte muito bom ali Mas beleza, né? As coisas de performance nesse jogo aqui Estão bem caras, cara Pelo que eu vi E a gente não ganha tanto dinheiro assim Né? Até agora No momento, né? Eu tava com 110 mil Agora devo tá aí com uns 50, sei lá Até menos Se bobear Então a gente gastou bastante Só pra deixar o carro level 2 De motor, entendeu? Então é um jogo aqui realmente Pra tunar é bem caro Que isso Esse carro ali me passou Tô zunado, mano Ele bateu agora também Que otário, mano Que otário Eu também tô Que isso, cara Eu não tô pegando nenhum corte Tô só batendo O que que tá acontecendo, velho? Sai Esse carro com os caras Tá tudo apelão Olha lá Um Porsche Não sei qual que é Eu acho que é o 911 turbo Aí também é palhaçada, cara Um TT com o 911 turbo É uma ridícula essa comparação Caralho Aí beleza, ó Toma aí 50% de corrida As pistas do jogo Sempre nunca É Nunca decepcionam, né? Na verdade Olha só, cara Imagina se a gente Com um carro bacana Nessa pista, velho Com um level de De dirigibilidade bom Com um carro bacana A gente vai Que isso, cara O gameplay Deve ficar muito bacana 200 por hora Aqui Já tá com a sensação De velocidade boa Entendeu? É, agora eu peguei o caminho Mais curto Ah, mas aí eu bato, né? Dá na mesma, né? Melhor pegar o caminho Mais longo Aí já estão chegando, cara Não posso bater mais Não É um turbo ali, ó Bateu também Se fudeu É um turbo 911 turbo Dessa geração aí Que é o 997 Tem 500 cavalos Cara São 500 cavalos É Cara E eu tô com o meu carrinho aqui O TT Dessa geração aqui Tem 200 e pouco, né? Eu acho que 200, cara Então O TT é normal O TTS já é mais, né? Agora tá Nossa Mais 120% de zone bônus Cara Caralho, hein? Tamo bem Tamo, bora Agora tem gente Pelo nome aqui Parece ser Vou olhar o mapa Vamos ver como é que tá o mapa Tem muito Nossa, eu nem olho o mapa Eu só vou fazendo O que aparece pra fazer ali, né? Ó o transporter Cadê? Transporter é essa aqui, galera Ó, eu vou fazer ela Porque eu fiquei curioso Vou fazer ela Porque eu fiquei curioso No nome desse Transporter e tudo mais Fiquei curioso Vamos fazer Um load Demorado Será que vai crashar de novo, véi? Só porque essa missão Vai ficar bugada, será? Aí, beleza Acho Vamos ver o que a gente tem que fazer Opa Opa Será que é um RS-5 isso aqui? O Ronco já tá bem mais da hora Um RS alguma coisa Ou um S alguma coisa Tem que chegar no destino ali No tempo, cara Tem que pegar o pacote no tempo, né? Essas missões aqui eu já gosto, cara Que é tipo Você vai em algum lugar em algum tempo Pegar alguma coisa, entendeu? Isso aqui já é bacana pra caralho Mas aquelas missões de Bater pra estragar o carro do cara Entendeu? Nossa, eu peguei o caminho errado? Será? Peguei Show de bola, viu? Show de bola É pro outro lado Que eu queria dar cavalinho de pau, velho Cavalinho de pau Por isso que eu faço curva Pra fazer curva nesse jogo É um tanto quanto Esquisito, entendeu? Eu apertei Pra dar o cavalinho de pau E puxei pro analógico Pro outro lado Ele virou pra esquerda, cara Simplesmente isso Mas de boa Olha, anda pra cacete Esse carro, hein? 240 aí de quarta 240 de quarta, velho Agora que ele passou pra quinta Caralho, hein? Deve ter final demais Esse jogo aqui Vamos ver na rodovia aqui Agora, hein? Não tem um nitrozinho Mas de boa, lá 270 de quinta Esse carro tem final demais É um RS5 Ou um RS7, cara O RS5 A traseira tá bem parecida, velho Ou um S Eu acho que é um S Alguma coisa Porque não tem um R ali atrás, ó Na verdade, não sei, galera Não dá pra ver agora 300 por hora Caralho, ele fez 300 de quinta, velho Tem muita final esse carro Ih, eu passei o lugar Vou ter que dar Eu vou dar restart já Porque eu tô Eu enterti ali na velocidade do carro Nem tô Esqueci que eu tinha que seguir um caminho, galera Foi mal Esqueci do caminho, mano Nem sei Nossa, que isso, cara Não sei o que tá acontecendo comigo agora Enterti com o carro Porque eu tô acostumado com o carro aí Que faz 280 km por hora Pega um carro desse rápido, né? Fica entertido Fica igual o menino, né? Mas beleza Vamos lá Vamos lá, então Nossa, galera Eu sou muito burro, cara Simplesmente eu derrubei Eu não sabia que o copo tava com alguma coisa O copo, ele é Fechado, né, vamos dizer Não dá pra ver o que tá dentro dele Se você olhar Se você não olhar de cima Eu sei lá Eu não achei que ele tava com nada Eu fui pegar ele aqui Simplesmente caiu Na minha roupa, né? Eu tive que ir lá Trocar de roupa Por isso que teve esse corte aqui agora No vídeo, cara Que isso Vai se... Nossa, eu sou muito burro, velho Eu fico puto com isso É aqui que eu tenho que ir Agora eu peguei o caminho certo Esse carro aqui anda muito, galera Muito mesmo E ele não é um carro, assim Tipo, absurdo Como se fosse um Pagani Um Bugatti, entendeu? E ele faz... Nossa, o cara faz 300 de quarta, cara Ele deve fazer muito afinal Então acredito que os carros desse jogo Realmente, cara Deve ter final demais 400 quilômetros É pouco pra eles, eu acho Ó Ó Ó, que beleza, cara Sem nitro, ó Era pra cá que eu tinha que ir Que eu passei reto aquela vez, né? Nem olhei Eu realmente tenho que acostumar A fazer essas curvas desse jogo, cara Até hoje eu não aprendi Olha só Apertei um pouquinho Ele já saiu Tem hora que ele não sai Aquela hora ele saiu Agora ele não saiu mais, entendeu? Agora que eu precisava Que ele saia Porque hoje eu jogava Pra dentro da curva Com aquela saidinha que ele deu Eu já jogava ele pra curva, né? Que isso, cara Não dá pra prever O que o jogo vai fazer com você Bom, nitro faz uma falta, cara Tem umas horas pra arrancar Que isso Nitro faz muita falta Descara que se eu tivesse nida Ele ia voar, mano Aí chegamos Acho que a gente vai ter que pegar Alguma coisa depois De levar de volta Vamos ver É legal Esse tipo de missão Eu curto bastante Porque... Olha, e como eu falei Esse tipo de missão É bem bacana Mas aquela de destruir e tal Mas aquela de destruir e tal Sem saber que eu peguei errado Sem saber que eu peguei errado Sem saber que eu peguei errado, não Tentar recuperar o tempo agora, né? Porque dar restart em tudo Só por causa disso aqui Vai ser foda Vamos ver Um minuto e cinquenta Não pode nem me errar mais não Ó, eu freio muito Eu freio muito, cara E ainda não... Que isso? Eu nunca vou prender Underground 2 Se dava um toquinho no freio E jogava de lado, cara Esse aqui não, velho Esse aqui não dá pra fazer isso Então eu fico perdido O que eu tenho que fazer Pra fazer essas coisas É desse jeito que eu queria Pronto Esse aqui, ó Sucesso Desse jeito, cara Mas é foda fazer isso toda vez, cara Não entenda esse jogo Ele só faz a hora que ele quer Ai, meu Deus Batei de frente, velho Ele não tem nitro pra arrancar Eu tô olhando pro relógio Não precisa me falar, não Ó o tanto que eu freiei E tipo, o freio também é muito absurdo Se freiei, o carro para Para mesmo 40 segundos 30 segundos Será que vai dar tempo? Vamo lá Podia ser só reta agora, né? Só reta, por favor Vamo lá Vamo lá RS5 ou RS7 30 segundos Aí, cheguei Sucesso Sucesso Nós impressionamos A misteriosa mulher Que isso? 16 mil Bacana, hein? Gostei Vamo ver se vai ter algum vídeo Não Gostei 16 mil É bem bacana Bem bacana mesmo Só fazer mais uma corridinha aqui Pra finalizar o vídeo Vamo ver Que que é isso aí É nesse jogo aqui Que eu não sei o que eu não me engano Que entrou De ser essas missãozinhas Missõezinhas No caso, né? Porque antes eu não lembro De ter essas missões, não Tipo Destrua tal carro E tal Antes eu não lembro, não Tirando polícia, né? Destruir polícia e tal Eu não lembro disso, não, galera O que tentou mudar um pouco O estilo de gameplay, né? Ó, tem que destruir ele agora Olha lá Já foi um tapão na cara Essas aqui pra mim não tem graça nenhuma Essas missõezinhas Hector, como é que chama? Hector Tug Tug, sei lá Finichando Será que já foi? Que isso, velho Muito rápido Que isso, cara Teve nem graça isso aqui Mas beleza, então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Bombardeio, gostei Locole, o nome da missão Bombardeio, gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vou estar trazendo aí O ProStreet O vídeo do ProStreet Como eu falei pra vocês Não sei se amanhã Mas eu vou estar trazendo Também vou estar trazendo aí O vídeo de perguntas e respostas Beleza, galera? Espero que tenham gostado, então Falou E até o próximo vídeo Fui Fui